Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 16 minutos. O Giro está no ar com outras notícias pra você. Nesta quarta-feira, entra em vigor a nova lei federal sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ela proíbe o fumo em locais públicos fechados. A lei veta o uso de cigarros em locais de trabalho e restaurantes, além de extinguir a propaganda deles e fumódromos em locais coletivos. Os fumantes não serão fiscalizados, mas os estabelecimentos que descumprirem a lei serão punidos. Além disso, as mensagens antifumo dos maços de cigarros serão ampliadas em todo o país. O analfabetismo no estado caiu entre 2011 e 2013. Os dados são da pesquisa por amostra de domicílio de Minas Gerais, divulgada hoje. Segundo estudos, houve uma queda de 9 para 7,6% da população que não sabe ler no estado. O levantamento é feito a cada dois anos e apura dados de 18 mil domicílios. Neste ano, BH foi premiada pela primeira vez com o certificado Município Livre do Analfabetismo. O selo é concedido pelo Ministério da Educação e existe desde 2005. Ele certifica as cidades que, com base no IBGE, conseguiram alfabetizar mais de 96% da população, como é o caso da capital mineira. Quem passar pela Praça da Liberdade durante a noite vai ter mais um motivo para parar e curtir a vista. 600 mil lâmpadas nas cores vermelha, verde e branca enfeitam as árvores. O Natal já chegou na Praça da Liberdade e com ele volta o encanto dos moradores pela grande obra de arte natalina. A decoração ainda conta com tubos que simulam neve nas árvores e 80 delas são feitas só com micro-lâmpadas de LED. A Avenida Barbacena, a Cidade Administrativa, a Assembleia Legislativa e o Palácio da Justiça também devem ter o brilho renovado. A decoração natalina pode ser vista até o dia 6 de janeiro. Aproveite! Esta edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Amanhã nós voltamos com mais notícias. Até a próxima! Tchau! E o Zé...